ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Morreu nesta terça-feira, 16 de novembro, Reni de Oliveira, ex-integrante do grupo Os Atuais, uma das bandas mais conhecidas e mais queridas do sul do país. O músico de 67 anos estava internado desde o fim de outubro devido a complicações da Covid-19. A informação foi confirmada por sua família em comunicado no Facebook. Amigos e fãs de Reni, obrigada por todas as orações e energias enviadas nesses dias. Infelizmente, o plano de Deus não era o mesmo que o nosso. Nosso amado faleceu hoje pela manhã, escreveu Lígia de Oliveira, filha de Reni. Mesmo internado no hospital, Reni estava sempre sorrindo. Reni entrou para a banda Os Atuais em 1974 e ao lado de Ivar Costa, compôs grande sucesso dos atuais, como Barco do Amor, Fim de Semana e outros. Ao fim dos anos 80, o gaúcho de Tucunduva saiu do grupo e montou sua própria banda. A banda Reni e Grupo Hello. Após alguns anos afastado, ele retornou aos atuais em 2001, onde permaneceu até 2017. O velório de Reni de Oliveira aconteceu na Capela Mortuária de Tucunduva. Amigos e colegas prestaram a última homenagem durante o velório. O velório de Reni e Grupo de Tucunduva. A cerimônia de cremação ocorreu na manhã de ontem, quarta-feira, 17 de novembro. E meu bairro vai, 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 vai meu bairro a navegar. O velório de Reni e Grupo de Tucunduva. Radar do Vale. Compromisso com a informação.